Bom dia pessoal, bom dia 3 iniciantes, iniciados, Biri de Entrede aqui começando mais o estudo pré-marketing. Hoje uma quarta-feira com cara de terça-feira, né? São 8 horas e 9 minutos agora, 9 de setembro de 2020, 9 de 9 de 2020, vamos que vamos. Bom dia a todos, bom dia ao nosso Petit Comitê. A gente agradece pelas visitas que o nosso canal tem recebido aqui no YouTube e também pelas mensagens que a gente sempre está recebendo aí por e-mail, cujo e-mail está aberto aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Biri de Entrede, arroba, Biri de Entrede, ponto com, ponto BR. Vamos que vamos para mais um dia, mais uma quarta-feira, né? Mercados lá fora estão se recuperando aí da queda generalizada ontem, do sell off generalizado, principalmente nos Estados Unidos, do Nasdaq, né? As empresas de tecnologia, as principais empresas como Google, Microsoft, Amazon e tal, perderam nada mais, nada menos do que um tri, um tri, Tê de Tatu, um trilhão de dólares ontem e hoje estão se recuperando, né? E a Ásia ainda na inércia, né? Uma vez que a Bolsa da Ásia já estão fechadas agora, né? Elas estão na inércia de ontem, fecharam tudo no vermelho, porém futuros americanos e a Europa para cima, petróleo para cima, como a gente vai ver agora, como está escrito aqui, ó, Bolsas da Europa e futuros dos Estados Unidos buscam recuperação após o sell off, enquanto a Ásia cai forte e tal. A gente recomenda que vocês vejam, né? Principalmente aquele site dos jornais brasileiros. O Infomoney, ele é um pouco atrasado, ele só costuma postar dados aqui às oito horas. Eu, desde as seis e meia da manhã às sete horas, já estou ligado em outras mídias aí para ver o que está acontecendo, né? E agora a gente tem, a gente vai colocar aqui no site investing.com a nossa carteira, mas com dados atualizados online, ok? O que a gente tem no front internacional é que aquela vacina Oxford, né? A parceria Oxford com a AstraZeneca. Estão dando um break agora, parece que teve algumas reações adversas em alguns pacientes que estão sendo testados com essa vacina. Por isso, galera, que vacina demora, né? A gente vê aí o Pazuello, que é aquele eterno ministro da saúde interino, já... eu acho que não vai ter outro lugar, né? Primeiro que acho que ninguém de bem vai querer assumir o Ministério da Saúde com o chefe que existe hoje lá. Então, ele falou que até janeiro vacinaria toda a população no Brasil. Aí vem essa notícia desse... vamos dar um tempo aí nessas pesquisas das vacinas de Oxford junto com a AstraZeneca, como eu acabei de falar. Então, é isso aí. Aqui ainda no front doméstico, a gente tem agora a questão do preço dos alimentos, né? Quem vai ao supermercado tem visto aí a escalada dos preços, né? O litro de leite, que estava menos de três reais. Esse final de semana eu vi por cinco reais em alguns supermercados. E o leite é apenas um dos itens, né? Apenas um dos itens da cesta básica. E o governo está estudando aí abrir importação para alguns itens, principalmente da cesta básica, né? Então, é isso aí. Vamos tocar aqui o nosso dia a dia. A gente tem que surfar o que aparece na nossa frente, baseado naturalmente, né? Na gestão de risco, né? De comportamental e psicológico e naturalmente usando as nossas técnicas que a gente tanto fala, que é setup e estratégia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na agenda lá fora, galera, para começar o dia aqui. Deixe o seu like, ele é de graça, assim como é de graça o que a gente tem feito por aqui, né? Olha só, antes de falar de agenda, olha a doleta ontem, coisa linda aqui, ó. Abriu num gap up aqui, veio lá na faixa do 540054, que eu tinha cantado aqui, ó. 54055410, deu um quedão, caiu aqui mais de 30 pontos, subiu de novo, caiu o dia inteiro, né? Depois subiu, e o mini índice também abriu num gap down, depois subiu, né? Eu fiz um trade, tomei um stop no 0x0, fez um fundo duplo aqui, ó. Subiu pra caramba, veio num 38.2, ao contrário, desceu. Esse tipo de mercado é o que a gente gosta, né? Porque é muito mais do que esse que fica lateral aqui, ó. Esse aqui que foi depois aí das 15 horas, depois que voltou, né? O mercado após o almoço, né? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada na agenda, galera. Internacional. A agenda ontem foi vazia, né? Como a gente viu, só o boletim Fox, às 8h30, que saiu ontem, que foi o único item da agenda interessante. Bom, nosso mercado futuro abre às 9 horas, aqui é o site investing.com, que é um site 24 horas, né? Tem a parte grátis e a parte paga. 24 horas, traz dados do mundo inteiro. E às 9 horas aqui, a gente tem um short term energy outlook aqui dos Estados Unidos, que é um panorama geral de energia elétrica. consumo e oferta de energia elétrica, né? Às 9 horas. Três tourinhos não nos afeta muito, mas muito certamente deve afetar o mercado de futuros lá fora. Bolsa Nova York só abre às 10h30 e a nossa aqui abre às 10 horas, né? Depois, o que é que a gente tem aqui? Aí, às 9 horas, subindo aqui. Às 10 horas, a gente tem aqui o índice de preço ao consumidor de agosto, Brasil, dois tourinhos, né? Tem uma previsão aqui do anual aqui de 2,4%, né? E o mensal, 0,23%, ok? Repito, os preços aí estão numa escalada interessante, dos alimentos, né? Interessantes do ponto de vista de se tomar cuidado, ok? Depois disso, galera, o que é que a gente tem aqui? Às 10h30, a gente tem aqui o Civil Cushing Storage. Normalmente sai a... Não, sai nas quarta-feira mesmo. Normalmente, na quarta-feira, às 11h30, é que sai o estoque de petróleo, né? Às 11h30, aqui a gente tem uma... Abertura de empregos aqui de julho, né? Três tourinhos, tem que ficar esperto, às 11h. Canadá não nos afeta muito, a bandeira do Canadá. Às 11h30, a gente tem aqui um estoque de petróleo, dois tourinhos, né? Que é o que sai toda quarta-feira, ok? Depois disso, galera, a gente tem aqui às 14h01, 14h. Não sei por que 14h01. 14h aqui, um leilão de notas de 10 anos, que é um indicador que ele afeta muito mais os Estados Unidos. E às 17h30, a gente tem aqui o API Weekly Crude Oil Stock, traduzindo, né? É o American Petroleum Institute, instituto de petróleo americano, né? Que traz aqui uma prévia do estoque de petróleo, que são dois tourinhos aqui. Então, basicamente, é isso que a gente tem na agenda. A gente tem três tourinhos às 9h, americano, bandeira americana. 10h aqui, é bom ficar esperto com o CPI, o índice de preço ao consumidor do Brasil, tanto o anual quanto o mensal, né? Os 12 meses até agosto, né? Depois disso, o que a gente tem aqui? Repetindo, 10h30, tem esse índice aqui, Civil Cushing. Às 11h, a abertura de empregos, né? E depois, às 14h01, esse leilão de notas de 10 anos americano. E às 17h30, aquele tradicional, o American Petroleum Institute aqui, que é toda quarta-feira, né? No caso, terça-feira. Eles, essa semana teve feriado na segunda-feira. Normalmente, na terça-feira, eles publicam isso aí. Então, é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, que estão bem animados, né? Exceto o fechamento da Ásia, como eu falei no começo aqui. Vamos colocar aqui os principais índices da minha carteira, né? Do portfólio que eu uso aqui no investing.com. Só um minuto. Mercados lá fora animados, como eu falei. Futuros americanos aqui, SP500. Futuros, Dow Futuros e o Nasdaq estão bem para cima aqui, né? Principalmente o Nasdaq Futuro aqui com quase 1,5% de alta. A Europa. DAX, Frankfurt, Alemanha. FTSE, 100, Londres. CAC, Paris aqui para cima. Positivo. Apenas a Espanha aqui que negativou. Ela estava positiva mais cedo, né? A Ásia, tudo para baixo. Aqui no vermelhão, né? E o petróleo aqui acompanhando o ânimo dos mercados lá fora no positivo. O que deverá favorecer as ações da Petrobras na abertura da B3 às 10 horas. Que é o nosso mercado à vista por aqui, ok? Por outro lado, o minério de ferro no porto de Dália, lá na bolsa de Dália, né? Fechou nada mais nada menos do que 3,4 de queda. O que deve fazer com que as ações da Vale às 10 horas, na abertura da B3, nosso mercado à vista, abra com gap down. Ok? Depois pode recuperar e vai seguir a cotação ao longo do dia. Então, na abertura, pela nossa leitura aqui, é Petrobras para cima às 10 horas e Vale para baixo, né? Como a gente pode ver aqui. Só um minutinho, galera. Então, o que mais que a gente vê? O VIX, ontem, ele chegou a 10% positivo. Hoje já está no meio que no zero a zero aqui. Ou seja, está sob controle. Ou seja, as bolsas para cima, o VIX vem para baixo. A coisa está mais ou menos sob controle, sob o ponto de vista de volatilidade e de medão, né? Ontem, o IBOV, junto com o banco, isso aqui, ó. O Banco do Brasil, Bradesco, YouTube, Petro e Vale, fecharam tudo para baixo, apesar de estar zerado aqui. Porém, galera, ontem, o mercado americano foi uma verdadeira derrocada. Olha isso aqui. Isso aqui é mercado à vista, né? Reloginhos vermelhos, mercados fechados. Reloginhos verdes, mercados abertos. Olha lá, SP500 futuros, quase 3% de queda. O Dow Jones, quase 2,5% de queda. E o Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, fechou com mais de 4% de queda. Repito, as principais ações de empresas de tecnologia, as Big Tech aí, perderam cerca de um trilhão de dólares. Não é brincadeira. Bom, a julgar por essa leitura aqui, de futuros americanos e Europa, né? Nós devemos abrir guepado para cima, ok? Então, é isso aí. Vamos ver agora, galera, finalmente, os níveis de suporte e resistência do mini índice, gráfico da direita e mini dólar, né? Para a gente fechar aqui os estudos pré-market de hoje, 9 do 9 de 2020, uma quarta-feira, pós-feriado de 7 de setembro, que foi antes de ontem, na segunda-feira, né? Para a gente fechar aqui os estudos. Vamos colocar o gráfico do mini índice na tela. O gráfico do mini índice na tela fechou no 100.065, linha horizontal, marca d'água, que a gente chama coral, que está aqui. E o ajuste foi no 100.047, linha horizontal preta. Praticamente fecharam juntos aqui, né, galera? Como a gente pode ver aqui, ok? Bom, como eu falei pela leitura dos mercados internacionais, devemos abrir para cima. O que a gente vê de suporte importante aqui, né? O próprio 100.000, ele já está no 100.000 bola, né? Números redondos são números potencialmente de suporte e resistência. Abaixo dele, 99.870, 99.730, 99.650, 99.420, 99.161, 99.000 bola, nós já estamos falando aí de mil pontos. Abaixo dele a gente tem o 99.000, na faixa do 99.000 aqui, e 670, abaixo dele o 98.500, que é um Sniper 382 de diário, né, que ontem não chegou perto lá, né? Estava muito longe, né, uma vez que caiu bastante ontem, olha lá, ele chegou ontem a quase mais de 1.5% de queda, né? E como eu falo, pela minha estratégia no setup, eu não vendo ativo que cai mais de 1%, mais de 1.2%, né? Só muito excepcionalmente, ok? Bom, abaixo desse 99.500 aqui, linha tracejada azul clarinha junto com a azul escura contínua, a gente tem o, nesse 98.500, a gente tem o 98 bola, 98.000 bola, depois a gente tem aqui embaixo o 97.720, estamos falando aí de 3.000 pontos, não 3.000, mas 2.500 pontos. Um pouquinho mais para baixo, galera, a gente tem o 97.150, 97.000 bola, depois 96.770, e 96.000, 97.000 bola, 96.350. Estão aí os pontos de suporte do mini índice, alvo de quem está vendido, a repete de quem está vendido, ou dependendo de como chegar lá embaixo, a gente pode estudar, fazer uma compra baseada em vários indicadores que a gente sempre fala, bandas de bola, conformação de velas, volume, distância de ajuste, marca d'água, etc. Para cima, em resistência, o que a gente vê? Ele fechou, repito, no 100.065, linha coral, marca d'água que está aqui. A gente vê o 100.400, depois o 100.700, praticamente 100.800, 100.890, atenção essas duas linhas aqui, que são médias de 200, períodos pelos 15 minutos, a branquinha exponencial e a azul aritmética. Acima desse 100.890, a gente tem o 101.000, 101.440, depois a gente tem o 101.630, 102.000, praticamente já o 102.000 bola, depois o 102.000, acima do 102.000 bola, a gente tem o 102.330, depois a gente tem uma resistência de diária, no 102.000 aqui, e 500 aproximadamente. Sniper 382, em laranjinha, né, que é resistência de diário, que é muito forte, nós estamos falando aí de 2.000 pontos, mais ou menos. Acima disso, agora, a gente tem outra resistência de diário, no 103.200, aproximadamente. Depois, o 103.400, 500, mais ou menos, aqui em cima, ok? Bom, atenção que essa primeira resistência aqui de diário, ela pode até ser atropelada, né, essa primeira aqui, mas vamos ver como é que ele abre em relação ao percentual. Estão aí os pontos de suporte existentes do mini índice, e vamos ver agora, estudar o do mini dólar. Vamos colocar o grafo do mini dólar na tela. A doleta aqui, o mini dólar, fechou no 5366, linha coral que se encontra aqui, praticamente é 5366, ok? Linha coral, marca d'água, que está aqui. E o ajuste foi no 5358.79, 5358.79, linha horizontal preta, foi o ajuste da doleta, ok? Para baixo, o que a gente vê em suporte? O próprio ajuste, no 5358.79, praticamente no 5359, né? Depois, 5356, 5352, 5341, 5338, 5338, 5338, na faixa, nessa região. Depois, fundo de ontem, no 5320, ainda 5313, depois 5303, 5300, 5293. Abaixo desse 5293 aqui, a gente tem o 5283, depois 5277, 5270, 5260, 5250. Abaixo dele, a gente tem o 5230, né? Não acreditamos que caia tudo isso, mas vamos lá. Ainda tem o 5215, 5200 e o 5175, junto aqui com o 5160, que é um Sniper 382 de arco, está longe. Então, esses são os pontos de suporte na doleta, ok? Alvo de quem está vendido, é repito, quem está vendido, ou eventualmente, pode estudar, colocar uma compra. Como os mercados deverão, poderão, não quer dizer que vai, poderão abrir gapados para cima, o Menindes pode ser que a doleta abra para baixo, ok? Bom, para cima em resistência. Essa linha amarela é mera seguidora de stop, a gente vê, ele fechou no 5365, né? Praticamente, 66, como eu falei. Então, a gente vê para cima, 5375, 5380. Depois, tem um espaço enorme aqui, eu estou pelos 15, tá, galera? No 5400, 5403, 54010, aqui em cima. Depois, a gente tem ainda o 543, acima disso, 5430, 5450, praticamente, 5460. Depois disso, galera, está muito distante aqui, a gente tem o 5490. Depois, uma resistência de diário lá em cima, praticamente no 5500, ok? Estão aí os pontos de suporte e resistência do mini índice e do mini dólar, né? Colocando os dois aqui na tela. Vamos que vamos, muita calma nessa hora. Vamos muito mais observar o mercado que operar. O espírito sniper é preciso. Paciência, ok? Vamos aguardar aí os melhores indicadores, né? Se o preço chegar na gente e der a indicação para a gente entrar na compra ou na venda, a gente entra. Senão, a gente não faz nada. Não fazer nada, também operar. Vamos que vamos, cautela.